E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de Far Cry aqui no nosso canal. Galera, como vocês viram no vídeo passado, a gente parou aqui na nova base que a gente conseguiu tomar aqui. Posto avançado, na verdade, né? Então a gente tem aqui uma missão do Fashion Week e temos a missão do refém aqui dentro. Então, eu acredito que a gente vai fazer a do refém agora. Vamos ajudar aqui os reféns. Olha lá, o Exército Real descobriu um depósito oculto no Caminho Dourado e está usando reféns civis para apelhar os suprimentos. Use a oportunidade para liberar os reféns e recuperar as mercadorias roubadas. Beleza, vamos lá. Eu cuido disso. Vamos lá. Chegue até os reféns. Dá para pegar aqui? Não. Vamos lá, olhando para trás para dar uma rézinha. Então, peraí, peraí, peraí. Melhor eu pôr aqui, né? Porque vai ter o biperco. Botei no automático. Ué, não tem automático? Tá, beleza. Opa, cheguei. Tá, beleza. Vamos dar uma olhada. Nossa, quatro reféns. Então, peraí. Eu não posso... Eu não posso deixar eles morrerem. Tá, beleza. Aqui tem um cara. Tem outro cara. Outro cara lá. Aqui, mais um. Esse aí é de boa. Eu vou matar esse aqui primeiro, ó. Vamos lá. Vai para lá, vai para lá. Isso, vai para lá. Lá longe. Vai, 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 vai. Merda, 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 merda. Não, eles vão matar. Merda, 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 merda. Eles não podem me ver, mano. Beleza. Vem subir aqui, então. Vem, vem, vem. Subi aqui. Caralho, eu errei. Morreu. Todos os reféns foram salvos. Vamos salvar vocês, pessoal. Não. Que saco. Trocou minha arma. Não, pega aí meu arco. E aí, galerinha. Beleza. Todo mundo salvo. Nossa, tem um cara morto. Opa. O que é isso? Olha, rapaz. Olha, tem um... Continua raptando pessoas para usar no trabalho escravo ou no jogo. Liberte quantas puder. Beleza. Tem nada demais aqui. Pelos deuses. Estou vivo. Deu certo ou não? Deu certo. Vamos ver. Beleza. Eu acho que a missão foi concluída. Nossa, o que é isso aqui? Opa. Destrui o comboio. Galera, vamos destruir essa bagaceira aqui, hein. Mas é pra já, ó. Vamos. Ó, clica aqui, ó. Sim. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. E nós já estamos aqui do lado. Cadê, 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 cadê? Aqui. Para trás. Tá, estou com a granada na mão. Vou tentar tacar a granada neles. E falta que faz um carro agora daqueles que tem metralhador, hein. Aquela metralhadora é muito forte. Então, vamos dar uma olhada aqui. Dá pra descer? Dá. Tá, é pra destruir o comboio, é isso? Opa. Que susto. Olha aqui, tem uma metralhadorona fodida. Pressão minha ou eles estão vindo? Eles estão vindo, cara. Vem pra cá, vem pra cá. Ai, ai, ai. No lobo não, no lobo não. Sai, 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 sai. Será que eu tenho que matar eles? Merda, tá do outro lado do rio, cara. Como que eu vou fazer? Tá, peraí, eles vão subir aqui? Ai, os bichos estão vindo atrás de mim, cara. Os lobos. Então, vamos ver se... Ah, entendi. Eles vão vir pela ponte. Ah, mas é agora. Vamos dar de frente com eles lá. O ruim que o cara não corre. Cansado. Nossa, tomara que dê tempo de chegar ali na metralhadora, cara. Aí já era, daí eu mato eles. Ai, não. Opa! Parece que você tomou o carro. Aqui, 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 aqui. Um, dois, três, e... Nossa, nossa, nossa. Nossa, 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 nossa. Matei um. Tá, vou ter que atirar nesse cara aqui, ó. Cadê? Beleza. Ah, matei dois. Falta só mais um cara, velho. Só mais um. Olha ele aqui, ó. Amigos. Para o carro aí. Para o carro aí. Merda, cara. Preciso matar os caras lá. Olha lá. Passa o comboio e já tá aqui. Será que eles vão dar a volta pra cá? Ai, 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 viu? Vamos ver se eu consigo vir aqui. Vamos ver se eu consigo vir aqui. Ah, não vou alcançar, cara. Preciso pegar um carro. Ali, ó. Tem um carro ali embaixo. Ali, eu já vou atrás desses manés e já era. E essas caixas loucas caídas no chão. Ah, não. Mais um, cara. Pronto, pronto. Tá tudo morto já. Enquanto vocês... Enquanto vocês pensam em atirar... Vamos atrás. Bora, bora, bora. Pelo menos agora a gente tem a arminha aqui, ó. Pau. Dá uma metralhada nos caras. Vamos lá. Estamos chegando. Vamos matar aquele cara ali, ó. Vem em mim, vem em mim. Já era. Calma, mulher. Calma, calma. Calma. Beleza. Conseguimos a ira de... Sei lá o quê. Esses caras são bem loucos. Ai, ai, ai. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Pega, pega. Pega a arma. Vem, 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 vem. Pronto. O bicho mais difícil de todos. Top, 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 top. E agora? Tá, já conseguimos matar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, vamos voltar pra cá, então, pra nossa base. Vamos fazer a... Opa. Eu só vejo seus amigos, cara. Tá. Beleza. Vamos fazer a Fashion Week, então, aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Como se fosse inimigo. Vamos fazer a Fashion Week, então, pra... Pra completar. Deixa eu só comprar umas... Munição aqui. Beleza. Já compramos, então... Bora fazer a missão do caçador aqui. Impressão minha ou tem uma planta azul aqui? Opa. Eu acho que agora a gente já consegue fazer a seringa, hein. Quer ver, ó? Venho aqui. Aperta aqui. Ah, aqui, ó. Criar. Criar. Tá, consigo usar? Ah. Trinta segundos eu consigo enxergar os inimigos. E os animais. Legal. É isso aqui que a gente precisa, cara. Essa é a... Vou pegar até mais uma planta azul ali. Ó o animal aqui, ó. Temos um peixe aqui, ó. Vamos ver se eu consigo matar ele. Ó lá. Matei, ó. Matei um peixe, cara. Consigo abaixar? Agacha, agacha, agacha. Como que agacha, cara? Shift. Ih, tem um... Tem um outro peixe ali. Aí, cachorro. Vai, 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 vai. Pega a pele do peixe. Ó. Pegamos a pele de um... Sei lá o que. Uma piranha, um demônio aqui. Ah, peixe de demônio. Pegamos a... Vai, 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 vai. Senão eu vou morrer. Esses peixes são muito perigosos. Aí, ó. Já começou a bocanhar aí o que. Sai, 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 sai. Dá a plantinha azul. Cadê a plantinha azul? Cadê a plantinha azul? Beleza, deixa eu ver se consigo criar. Aí. Não, não, não. Não era pausar, Janho. Vamos lá, galera. Vamos fazer a missão aqui pra finalizar. É... Os explosivos para conseguir a pele de dragão negro d'água. O peixe demônio raro. Nossa, explosivos. Massa pra caramba. É um desenho. É algum tipo de pochete armadurada? Fico feliz que gostou. Na verdade, é um tipo raro de peixe demônio. Eu sinto que as escamas vão voltar com tudo esse ano. Tenho tamanha certeza que contratei o pescador local para ficar de olho em um local específico do rio e garantir que ninguém roube seu prêmio. Me agradeço a... Ah, obrigado. Eu acho. Seja bem-vindo. Ele deve ter tudo o que você precisa para pegar. Matei dois. Matei dois. Aqui, ó. Será que é esse? Tomara que seja. Carne danificada. Nossa, nossa, nossa. Sai, 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 sai. Ah, é para eu pegar esse negócio aqui. Vamos pegar então, né? Ah, vamos jogar uma granada. Pou. Ah, peraí, peraí. Eu já sei. Eu vou jogar uma carne aqui, ó. Para trair o peixe. Galera, eu acho que eu achei o bicho. Acho que eu já sei qual é. É esse grandão aqui, ó. Do lado direito aqui, ó. Eu vou ter que chamar ele para a superfície. Ó, 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 ó. Vem, 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 vem. Nossa, ele quase me matou numa... Vem, 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 vem para a superfície, vem para a superfície. Nossa, ele não está na superfície, cara. Ele fica muito naquele lado, eu vou ter que atravessar. Ai. Merda, 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 merda. Vou pegar ele daqui. Tem bastante... Ué, cadê ele? Aquele aqui, ó. Morreu. Não morreu, não morreu. Ah, agora foi. Pega, 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 pega. Olha o tamanho da... Da bichona. Boa. Caramba. Você está louco. Ganhamos um dinheirinho, bom. Agora eu vou pegar meu arco de novo, né? Não vou ficar sem meu arco. Olha, 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 olha. É amigo? Ui, é amigo, quase que eu matei eles. Galera, eu vou ficando por aqui, então. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar o like para ajudar o canal, beleza? Muito obrigado. Desculpe a enrolação. Valeu, falou e... Oi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto